E aí, tudo bem? Eu sou a Virna, ex-jogadora de vôlei. Eu, junto com a Unicamp, gostaria de contar com a sua contribuição nesse momento tão delicado que é a Covid. Vamos ajudar a salvar vidas. Acesse ajude.unicamp.br Conto com a sua contribuição. Beijos do meu tamanho. Beijos do meu tamanho.